Música O Paraná produz a melhor a seda do mundo. São cerca de 4 mil famílias envolvidas com esse trabalho tão minucioso e que demanda tanta paciência. A seda é bem feita no Paraná porque alcançou um grau de excelência único e leva o nome do Brasil a dezenas de países importadores. O produto já é usado por diversas grifes. Para contar essa história, a gente foi até o noroeste do estado, no chamado Vale da Seda. Nós estamos aqui na região que mais produz casulo de seda no ocidente. A história do Vale da Seda começou da necessidade de permitir que a boa qualidade, a excelente qualidade do produto do casulo e do fio de seda produzido na nossa região pudesse ser transformado em artigos de valor agregado que pudessem ser comercializados aqui na nossa região. E os casulos produzidos aqui são transformados em fio na fiação da Bratac em Londrina, na fiação de Bastos também, e dali são exportados, cerca de 90% está exportado como fio de seda greja para os mercados do Japão e da Europa. Hoje, o Japão ainda é o maior comprador do fio de seda brasileiro, seguido de Coreia, Vietnã, Itália e França. O Vale da Seda representa a região da bacia hidrográfica do Pirapó que reúne 29 municípios. Essa região, dada a sua estrutura fundiária, a característica do solo e ao clima, é a região que apresenta a maior porcentagem de agricultores de seda. A área média de Amora plantada nesses municípios é o dobro da área média paranaense. E o Paraná responde por 92% da produção. Nós temos hoje no Brasil cerca de 3 mil famílias produzindo casulo de seda, com uma produção total de aproximadamente 3 mil toneladas. O fio de seda, ou a seda, ela oferece uma alta capacidade de agregação de valor. O que é interessante é a gente poder fazer uma ligação entre a cadeia da seda, que é muito eficiente, que permite que o Brasil produza o melhor fio de seda do mundo, e a indústria de confecção que existe aqui na nossa região, no noroeste do Paraná. O Instituto Vale da Seda e a incubadora tecnológica de Maringá estão trabalhando nesse sentido, de maneira a permitir que a excelente qualidade do nosso produto possa ser aproveitada pela confecção daqui, podendo oferecer produtos de alto valor agregado que levam a qualidade da seda produzida aqui na nossa região. A seda do Paraná, ela é bem feita em função do compromisso com a qualidade que existe, desde a produção dos ovos do bicho da seda, até a condição ideal para a criação desse bicho nas propriedades agrícolas e de fiação e produção do fio na fiação de seda. Este é o segredo da excelente qualidade do fio de seda do Paraná. do fio de seda do fio de seda e do fio de seda do fio de seda